Jey, quem mandou se apaixonar pelo abatudo de dentro e pinou ele fez I god yeah Epinou ele fez Jey, quem mandou se apaixonar pelo abatudo de dentro e pinou ele fez I god yeah Epinou ele fez She make these hoes turn up they knows When the picture man say pose She don't need no filter No filter, no filter, bitch, no filter, no filter Ako nanginginig, pawis na pawis Tinudo ko, pinasok ko, and boy, walang gabisa E a partir desse momento, tá aqui o puro No planeta, é só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada E a partir desse momento, tá aqui o puro No planeta, é só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada No planeta, é só uma botada na novinha No planeta, é só uma botada na novinha, uma botada Oh, oh, oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá